Flamengo e Goiás, no finalzinho do primeiro tempo, Gaúcho recebe na área e desvia do goleiro. Paulo Nunes completa quase em cima da linha. Confira aí por trás. E a comemoração, como é que foi? Foi na base do Nananeném. Flamengo 1, Goiás 0. Dez minutos no segundo tempo, Paulo Nunes devolve o presente e Gaúcho não perdoa. Olha só, uma bomba de primeira. Que belo gol. Flamengo 2, Goiás 0. 25 minutos, Nélio arranca em velocidade, entra na área e é derrubado. Pênalti. Gaúcho vai lá, bate e faz. Confira por outro ângulo. Flamengo 3 a 0. Agora o Fabinho do Flamengo atrasa mal. O Gotardo não corta e Cacau, que entrou no segundo tempo, agradece. Final, Flamengo 3, Goiás 1.